E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? E aí, vou passar uma dica agora pra vocês aqui Quem tá trabalhando com material duro, tá certo? O material tá muito duro, tem que recascar, ele tá igual aqui Aí tem umas partes duras, umas partes mais mole, né? Mais barro, material mais fino, uma parte mais dura Se você tenta assim, ó Muita gente que pega um material desse aqui e quer cascar assim, reto Certo? Assim, quer escavar assim Não consegue, tá certo? É muito duro Então se você não consegue com a concha de frente Tenta pegar um ângulo de lado assim, ó Tá? Você bota dois, três dentes Tá? Dois, três dentes assim, ó E vem cortando de lado assim, ó Tá? Tá vendo aí que já é melhor? Já é pegando, ó De lado, tá? Não pega todo assim não, ó Não pega todo assim não E pega principalmente o concha que tem De seis a sete dentes Igual isso aí, muito junto Essas conchas, elas não penetram muito no material Entendeu? Ela quando ela é assim, ela não penetra bem no material Certo? Então o que é que você tem que fazer? Coloca a máquina meio que de lado assim, né? Igual eu fiz aqui, ó Coloca aqui, ó Tá? Coloca assim, ó Meio que de lado O sol tá meio atrapalhando aqui Mas dá pra ver, né? Deixa eu ver aqui, dá pra ver aí, ó Coloca meio que de lado Beleza? Deixa eu dar uma limpada aqui Pra ver se Se melhora aqui Melhora a visão aqui Pronto Melhorou um pouco, né? Então coloca meio que de lado assim, tá? Meio que de lado assim Deixa eu ver se eu Se eu consigo mexer Assim, ó Coloca meio que de lado aqui, ó E vai penetrando de lado Dois, três dentes É como eu falei Quanto mais a concha Os dentes são juntos Mais é difícil a penetração No material, tá? Então pega de lado E vai cortando de lado Ó Sai todinho, tá vendo? Se eu colocar de frente E não corta Tá? Se eu colocar ela de frente Ela não corta de jeito nenhum Ela fica pegando e Fica pegando E só de frente Fica só raspando Assim, ó Aí você vai tirando Daqueles pequenos bolos E vai entrando no material E vai cortando, ó Ó Beleza? Principalmente em cascário Essas coisas assim Beleza? Então é desse jeito aí Prestem atenção Eu tô fazendo Essas limpezas aqui agora Prestem atenção Tá certo? Prestem atenção Que Tô fazendo mais uma saída aqui Pra caminhão entrar, ó Tá? Jogando material pra cá E fazendo essa limpeza aqui Porque Essa pedra aqui, ó Que não vai dar pra tirar E vai ser detonada Tá? Vai ser com detonação Mas o que a gente puder tirar Aqui, a gente tá tirando Tá vendo aqui, ó Deixa eu abrir aqui Pra que isso fica melhor Pra vocês verem aí Ó Tá vendo aí, ó Esse foi o que eu falei Tá vendo? De frente Você não consegue escavar, ó De frente Você não consegue escavar Você pega Concha assim De seis Dentro Com essa aqui Ela é boa Pra material mais Mais mole É um material mais agila Esse material aqui, ó Ele é mais duro aqui Na hora que você Tenta escavar ele Aqui de frente Ele fica só raspando Fica só raspando Então você coloca a máquina Meio que Diagonal aqui Aí começa cortando De lado Cortando aqui E vai E vai penetrando No material E vai melhorando O corte E vai entrando Que eu vou Vou que se corta Até lá na frente Até lá em cima Beleza? Então é isso aí, pessoal Continue se inscrevendo aí Continue se inscrevendo Dá um like pra gente E tamo aí, tá certo? A correria tá grande Eu não tô podendo fazer muito vídeo Tem muita coisa pra fazer Pra mostrar pra vocês Repetir alguns Mas eu não Eu não tô conseguindo Tá certo? Por causa da correria A gente não pode nem estar parando muito Tá certo? Mas Na medida do possível Eu vou fazendo Sempre que eu estiver trabalhando Nesse dois dias Deu sol Aí eu vou fazer os vídeos Quando sempre que tiver Um solzinho aí Daqui pra frente Vai chegando o verão Chegando o verão aqui É mês de sol, né? Mas começa mais setembro Até março, por exemplo Mais ou menos aí Até março Aí de março até agosto Por aí É uma chuvinha O nosso inverno é assim Aqui no Nordeste Beleza? Então um abraço Fica com Deus Compartilha Tá? Comenta aí Pra vocês Tirarem alguma dúvida E tamo junto Que Deus abençoe vocês aí Ah, um abraço aí Pra minha amiga Adriele Tá certo? Ela trabalha numa mineração E esse dia eu mandei Eu mandei uma dica pra ela Não sei nisso Ela disse que não serviu Mais ou menos Porque é bom com a caçamba E bom com Com a copradorzinho Você coloca o celular Aí dá pra ver a mão E dá pra ver a concha Tá certo? Aí tem como você Saber mais ou menos Que eu queria passar pra ela lá Mas é bom ou fácil Beleza? Abraço aí, Adriano Um abraço aí Depois você me fala o nome Da mineração Pra mandar um abraço pessoal também Fica com Deus aí, viu? Que Deus abençoe Fica com Deus aí 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 Obrigado.